A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento de informações para a Prefeitura de Campinas. O objetivo é questionar uma série de ações em relação à volta às aulas da rede municipal, que devem retornar no dia 7 de fevereiro. A vereadora se mostrou preocupada com a variante Ômicron. Diante das informações do alto poder de infecção dessa variante, e como é que vai se dar o retorno às aulas presenciais? Nós sabemos que a vacinação infantil começou faz pouco tempo. As crianças que vão poder se vacinar são de 5 até os 18 anos, porém as crianças de 0 a 5 anos não vão se vacinar. Então nós queremos saber como é que vai ser esse retorno das aulas presenciais. Ela ainda questionou a Prefeitura se os protocolos serão seguidos e se a população está sendo informada das medidas que devem ser tomadas. Guida ressaltou que é necessário garantir um ambiente seguro para alunos e professores. Por isso, também comentou sobre a importância da testagem dos profissionais da educação. A gente viu o quanto a testagem é fundamental para saber, porque a gente sabe que muitas pessoas que estão contaminadas pela Covid-19, elas são assintomáticas. E somente a testagem pode nos dar números precisos do quanto se tem contaminados ou não. Nós podemos ter profissionais contaminados dentro de uma sala de aula, as crianças contaminadas, sem ninguém saber. E ali vai aumentar a contaminação se isso não for interrompido de alguma forma. A testagem é muito importante. Pena que os governos abandonaram esse procedimento também de segurança para poder frear o avanço da pandemia. Guida ressaltou que o revezamento em sala de aula é uma ferramenta importante no combate ao vírus, pois assim menos pessoas circulam no ambiente escolar e é possível realizar um monitoramento sanitário das escolas.